Os nossos militantes estão a receber esses instrumentos para que todos possamos estar informados e documentados sobre a ação do nosso partido ao longo do ano de 2021. O Distrito Urbano, do 11 de novembro, do Cazenga, a agenda política foi apresentada pelo membro do Comitê Central do Empelar, Laurindo Vieira. As bases para o trabalho político estão lançadas. É preciso que cada comitê de ação do partido, cada militar, se mobilize para a implementação efetiva desta agenda política que foi lançada pela direção central do nosso partido. O ano 2022 é um ano que está preparado para as eleições e nós temos plena consciência que as eleições ganham com a sua preparação. E eu penso que se a gente nos apega nesses oito eixos fundamentais que estão aqui hoje transmitidos, fazem parte da agenda política, o partido será cada vez mais bem preparado, mais reforçado para que possa, de fato, ganhar esse desafio que querem eleitorais e políticos. No Distrito Urbano da Cidade Universitária, o membro do Comitê Central, Adabela Diniz, juntou os militares do Comitê Distrital da Cidade Universitária em Luanda, onde destacou os pontos que compõem a agenda política. Mobilizar o partido para a consolidação do processo da paz, da unidade e da harmonização nacional, através de ações de intervenção a nível da sociedade. Com este ato, o partido no poder mostra-se atento e preparado para os desafios que se avisariam.